Só Deus conhece O estágio de um ser humano Quando quer vencer E o que passei nessa vida São fatos reais que não dá pra esquecer Experiências amargas No caminho eu tive que enfrentar Mas a busca e o valor da conquista Me deram coragem pra continuar Ninguém entendeu o trajeto que eu percorri Nem tão poucos segredos guardados Que no peito escondi Eram sonhos sonhados por Deus Isso eu posso te assegurar Foi chorando que vi a promessa de Deus Em minha vida chegar Só Deus sabe da minha história Porque Ele fez acontecer E através dessa letra que canta Você vai saber Pra chegar aqui Troquei o meu sorriso pra chorar a lágrima Sem fugir do compromisso Eu busquei algo pela madrugada A palavra é o segredo Pra quem quer vencer o medo E ter vitória alcançada Pra chegar aqui Tive que reconhecer e confessar os erros Os desvaneios desta vida Jesus tirou e clareou estrada A porta se abriu pra mim A porta se abriu pra mim Eu vou cantando até o fim Valeu a pena eu ser provada Valeu a pena eu esperar Valeu a pena eu insistir Valeu a pena eu não desistir Dos meus sonhos Então valeu a pena eu chorar Porque chorando eu pude alcançar Os sonhos de Deus Escrever 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 Pra chegar aqui Troquei o meu sorriso pra chorar a lágrima Sem fugir do compromisso Eu busquei algo pela madrugada A palavra é o segredo Pra quem quer vencer o medo E ter vitória alcançada Pra chegar aqui Tive que reconhecer e confessar os erros Os desvaneios desta vida Jesus tirou e clareou a estrada A porta se abriu pra mim Eu vou cantando até o fim Valeu a pena eu ser provada Valeu a pena eu esperar Valeu a pena eu insistir Valeu a pena eu não desistir Dos meus sonhos Então valeu a pena eu chorar Porque chorando eu pude alcançar Os sonhos De Deus Valeu a pena eu esperar Valeu a pena eu esperar Valeu a pena eu insistir Valeu a pena eu não desistir Dos meus sonhos Então valeu a pena eu chorar O que chorando eu pude alcançar Os sonhos Os sonhos